O DROKE O DROKE Olá Internet Após pilotar o Spark nos últimos 3 meses Bem a comunicar, continuo bastante satisfeito com este drone. Li em alguns fóruns e grupos de Facebook que já aconteceram alguns acidentes com este modelo de drone mas felizmente não fui afetado. Desde que tenho o drone que já ouve pelo menos duas utilizações de firmware ao drone e ao comando que tem melhorado a sua performance. Já a aplicação DJI Go 4 App tem sido atualizada mais frequentemente ainda. Na descrição deixo alguns links úteis para grupos e fóruns. Na minha opinião este drone continua a ser o melhor disponível no mercado para quem não necessita resolução 4K ou muitos frames por segundo nos seus vídeos. Mesmo após ter pilotado o DJI Mavic, continuo a achar que o Spark foi a melhor opção para o que pretendo usar. Isto porque a sua estrutura não é tomada como intrusão ou uma invasão de privacidade como outros drones maiores. Bem que reparei na diferença de olhares das pessoas que viam um Mavic ou o Spark levanta a voo. Tenho tido algumas dificuldades em encontrar informações sobre restrições de drones noutro país. Claro que o bom senso se aplica sempre mas há limites que convém saber para não incorrer em qualquer localidade. A DJI disponibiliza um site onde se podem procurar cidades de forma a verificar as suas no-fly zones mas não parece ser o suficiente. Partilhe o link na descrição caso queiram procurar alguma cidade vocês mesmo. Alguém que conhece sites ou fóruns com mais informação? é que de andar à procura no Google onde eu farto. ? ? ? ? ? ? Obrigado.